Mais um exemplo de pai. Eu vejo que muita gente critica os pais, né? Muitas vezes. Mas olha, esse é mais um exemplo de um pai, cara. Olha isso, meu. Olha isso. Galera, são oito horas da noite. E eu estou aqui trabalhando de borracheira, como vocês veem. Mas sabe por que eu estou trabalhando? Porque eu tenho um sonho. Aguarda aí. Para quem não sabe, essa aqui é Kaone. Ela tem oito anos e ela nasceu com múltiplos gêneros. Galera, eu daria tudo, tudo. Daria minha casa, minha borracharia. Para que ela pudesse só chamar papai, mamãe e andar. Ela não anda, galera. Então, essa aqui, galera, é minha vida. E eu tenho um sonho aqui, Kaone. Ela ainda vai andar. Infelizmente, a sociedade está tentando tirar a simbologia do pai, da presença da família. Cara, isso é exemplo que o pai, mano. Ele é provedor. Ele faz tudo para o filho. Ele, meu, ele move céus e terras para dar tudo de bom, tudo de melhor para o filho ou para a filha, cara. E eu fico triste em ver que a sociedade, muitas vezes, está tentando desmerecer o pai, cara. O pai é, meu, faz parte. A mãe é importantíssima na família. E o pai também não deixa de ser, cara. Então, isso é um exemplo, cara, que um pai faz tudo pelo filho, faz tudo pela família. O pai, ele é como se fosse um guarda-chuva, cara. Entendeu? Ele tanca todos os B.O.s, tantas as coisas ruins. E o pai, na minha opinião, ele sempre vai ser um pilar familiar junto com a mãe. É claro, tá? A mãe, ela tem esse direito enorme na família, né? Mas o que você acha desse pai, hein? Essa história é bonita.